E o Senai de Birigui está com inscrições abertas para cursos com bolsas integrais de estudo. Eu vou voltar a conversar ao vivo com a repórter Viviane Santos. Vivi, me conta quantas vagas estão sendo oferecidas. Olá, Jéssica, novamente. Olha, são mais de 200 vagas e as inscrições vão até o dia 24 de março. Quem vai falar melhor sobre esse assunto com a gente é o Eduardo Elisiano de Araújo, coordenador de administração escolar. Eduardo, as vagas são para quais áreas? Bom dia. Bom dia, Viviane. Bom dia a todos. As áreas disponíveis no momento aberto são para administração, couro e calçados, vestuário, eletroeletrônica e automotiva. Quem pode se inscrever? Pode se inscrever todas as pessoas acima de 18 anos que têm essa idade no início do curso. Tem que ter no mínimo a sexta série, tem que atender aos demais requisitos do curso e não pode estar contemplado com nenhum programa de bolsas do Senai. Como se inscrever? Para inscrição, deve acessar o site www.sp.senai.br e procurar o link Bolsas de Estudos. Uma ótima chance de qualificação, né? E tudo de graça. Com certeza, 100% gratuito, somente tem que fazer a inscrição para a bolsa. Se concorrer, dá aí uma dica para quem está sem dinheiro e quer se qualificar. Ok, muito obrigada pelas informações. Olha só, só lembrando que o telefone do Senai é o 3643-1700, para mais informações. E também tem o site www.sp.senai.br. Uma ótima chance aí até para quem está desempregado, não é mesmo, Jéssica? É isso mesmo, Vivi. Eu estava pensando aqui, quem está desempregado, que a gente sabe que essa situação está bem complicada, até mesmo quem já é formado, que aí dá um up na carreira bem bacana, não pode perder não. Obrigada, viu? E aí Obrigada. Obrigada.